Olá pessoal, se você tem um óculos como esse aqui, o Pico 4, e deseja restaurar de fábrica, até porque ele de repente está com algum problema, ele não está entrando no sistema, então você vai fazer o seguinte, você mantém ele totalmente desligado, você aperta o botão de Power e o volume para cima ao mesmo tempo, aperta e segura até o óculos ligar, vai aparecer ali o símbolo da Pico, depois ele vai aparecer um símbolo ali do Android com uma descrição lá, nenhum comando, e aí você solta nesse momento os dois botões e aperta novamente o Power e volume para cima por uns dois segundos e solta, ao fazer isso ele vai abrir um menu com algumas opções ali, e uma delas é para você restaurar de fábrica, aí você escolhe, aperta o botão de Power para selecionar e ele vai começar a restauração, beleza? É isso aí, uma dica rápida, um abraço e fiquem com Deus!